Maravilha gente, vamos lá Maravilha gente, vamos lá Maravilha gente, vamos lá Maravilha gente, vamos lá É o povo da camisa zonada, da guerra do boi, da festa do boi É o povo que é cristoso, reta do morro de ojo Aça, que linda, que chora, que canta, perdoa, senão nada se pôs Vê pra ver tudo, vê tudo, meu boi, a brinqueira do peito que eu vou Papa, amada, 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 amada Nascido com a galera, cantando pê-la rua do meu amor O outro mais tem um show, casso-meu, jo studio, novei ou amada Nascido com a galera, cantando pê-la rua do meu amor O meu amor, o meu amor é o que me chama de luxedo no demor Tomando uma, tomando duas, sou o bivizente Dança de punha, dança de paixão, sou o artista levantador Sou a fé, venha de ter me torna o que eu sou, pai Uma, duas, duas, divizente Gosto de punha, dança de paixão, sou o artista levantador Tomando uma, tomando um teatro no que eu sou, pai Música